Fala, rapaziada! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago uma informação, uma resposta, uma pergunta que mandaram por mim lá no direct do Instagram. Se você não me segue ainda, é arroba felimco.dkd, segue lá. E também tem o Instagram da nossa turma específica aqui em Glumenau, onde você pode acompanhar em algumas lives eventuais, os stories que a gente coloca com bastante frequência durante os treinos, as fotos, enfim, todas as informações da nossa turma estão lá, que é arroba taekwondo.plumenau no Instagram. Tranquilo? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre para onde olhar. É isso mesmo, muita gente confunde. Se você, por exemplo, está fazendo uma, no caso do taekwondo, né? Está de frente a frente com alguém e vai fazer uma saudação. Curtilhou? E nem, a saudação. Um detalhe muito importante, muita gente faz a saudação ainda assim, ó. Faz aquele militarismo, bate a mão aqui na perna. A gente não usa mais isso. Nas competições, inclusive, nas competições oficiais, isso você pode observar que muitas, a maioria, né, dos atletas, se não todos, fazem, eles fazem assim, ó. Então aqui, tirou, fecha a mão, bota na lateral e, que nem, abaixa a cabeça. A dúvida é, abaixar a cabeça ou o olho no olho? Algumas artes marciais, se eu não me engano, o Karate é uma delas. Se eu estiver errado, por gentileza, peço que alguma autoridade do Karate comente aí embaixo. A gente tem o hábito de fazer a saudação quando vai lutar, olhar no olho, né? Durante o evento, eu acredito que faça a saudação olhando para baixo. E no taekwondo, eu vejo que muita gente se confunde com isso. Muita gente faz assim, ó. Ah, quando é evento, quando é um professor ali, me ministrando uma aula, a gente faz, tirou a primeira, abaixa a cabeça. Mas quando é na luta, olho no olho. Muita gente tem essa impressão, mas não é. No taekwondo, é arte marcial coreana, não se tem olho no olho porque isso não demonstra respeito. Ou seja, se me demonstra para a pessoa que está à sua frente, que você não confia nela. Então por que você vai abaixar a cabeça, mesmo que seja olhando no olho, se você não confia naquela pessoa? Para a gente não faz muito sentido. Então toda vez que a gente for fazer uma salvação, inclusive na luta, tirou, tchunek, olha para o chão e volta. Muita gente abaixa a cabeça lá no joelho. Não, não precisa, não precisa baixar tanto. Só tem que ter uma postura. Baixou, desceu e voltou. Tranquilo? É o que eu te falei. Algumas artes marciais fazem olho no olho. Eu não sei exatamente quais são. Se você for de outra arte marcial, jiu-jitsu, comenta aí embaixo se na sua academia faz isso. Agora, é importante que você tenha essa noção para você não fazer feio. Imagina você, frente a frente com um grão-mestre, vai para o chão e ele encara o seu grão-mestre. Ou a pessoa que está fazendo algum evento, alguma coisa assim. Então é importante a gente tomar esse tipo de cuidado, que faz parte da conduta individual de um atleta, de um aluno, de um artista marcial dentro e fora dos tatuagens. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.